Olá, alunos e alunas do nono ano, tudo bom com vocês? Aqui é a Apresura Vivian e provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você acabou de assistir o meu vídeo sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 e o Modernismo no Brasil, certo? Bom, então nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre a atividade que eu deixei ao final do vídeo passado, beleza? Então vamos lá! Bom, a primeira coisa que você deveria ter feito era escolher uma obra de arte representante do movimento modernista brasileiro. Podia ser alguma que eu citei no vídeo, ou que estivesse no seu livro didático, ou até mesmo que você tivesse pesquisado na internet. Depois disso, você deveria descrever as principais características da obra que você escolheu. Eu vou utilizar aqui como exemplo o Abapuru, da Tarsila do Amaral, para ficar mais fácil para eu falar para vocês. Bom, você poderia falar sobre quais cores estão sendo utilizadas no caso dessa obra, cores como azul, amarelo e verde que refletem a bandeira nacional. Você também poderia falar o que está sendo representado no caso dessa obra, uma pessoa está sendo representada, assim como um cacto e um sol, que pode fazer referência ao sertão brasileiro. Além disso, você pode falar sobre características que te chamam a atenção. No caso do Abapuru, a gente pode citar a desproporcionalidade entre a parte da cabeça e do corpo dessa pessoa. Depois de fazer essa descrição, você deveria pesquisar e explicar quais movimentos da vanguarda europeia modernista podem ter influenciado essa obra. No caso do Abapuru, a gente pode citar o surrealismo, que tem a utilização de meios fantásticos e também o expressionismo, que vai utilizar cores fortes e também utilizar a obra como uma forma de refletir o seu próprio sentimento. Sem deixar de lado também o cubismo, que utiliza formas bem definidas nas suas obras de arte. Depois, era só você buscar expressar quais elementos você acha que o artista estava tentando transmitir com aquela sua obra. Seja uma crítica, um rompimento com a forma estética anterior, uma denúncia, um desejo, um sentimento. Bom, no caso do Abapuru, a gente pode citar essa volta ao nacionalismo, assim como as raízes na terra do homem brasileiro. A gente também pode fazer uma referência a uma crítica entre a valorização do trabalho braçal e também da falta de acesso aos estudos e ao crescimento intelectual das classes trabalhadoras. A gente também não pode deixar de falar sobre a ruptura com a concepção artística anterior, que buscava representar da maneira mais realista possível homens e paisagens. No caso, a Tersila do Amaral não se prendeu a uma representação realista. Depois de terminar a sua pesquisa e leitura sobre a obra, eu pedi para vocês fazerem uma releitura dessa obra que você escolheu. Lembrando que uma releitura não é uma reprodução, mas sim você utilizar essa obra como base para fazer a sua própria. Eu fiz aqui uma para deixar como exemplo para vocês. Vou deixar uma fotinha um pouco melhor para vocês conseguirem ver, que não é uma imitação da obra, mas sim eu utilizei ela como base para fazer a minha própria. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa atividade e eu agradeço muito a atenção e a presença até aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau!